Música Programa Pense Alto Oferecimento Praia do Sabugo O melhor sabor Participe da nossa campanha Acesse nosso Facebook Salão dos Anjos Ré Cuidando de você Rua Araraquara 410 Jardim Leocádia Telefone 3228 3173 Olá pessoal, está começando o seu programa Do setor automotivo de Sorocaba De todas as mais de 30 cidades Da nossa região Seja muito bem-vindo ao Pense Alto Veiculado aqui pela TV Sorocaba SBT E se prepare porque hoje você vai conferir Top este veículo, hein gente Ano 2015, a entrada você vem Negocia na loja, pode parcelar também Agora a vista é imperdível Export XLT Ano 2008, motor 1.6 Carro completíssimo, olha só Entrada de R$ 2.000 E a primeira só pra abril No valor de R$ 599 Ele é um carro muitíssimo econômico E de baixo KM Entrada R$ 2.99 Parcela, pode vir e combinar A sua maneira Olha aí, um carro super adequado Pra você mulher que curte o programa Ele é 1.0, ele é ano 2012 Ele é completíssimo Uma entrada de R$ 6.000 Apenas E fique ligado também no nosso portal Acesse penseauto.com.br Lá você confere as maiores e melhores novidades do mundo automotivo Mas se prepare, aperte os cintos Porque o Pense Alto está no ar Agora você vai comprar o seu carro novo E é aqui na Auto 7 Class É fácil demais Olha só Começo de ano tranquilo É isso aí Passar o carnaval tranquilo Mês de março tranquilo Em abril Em abril você começa a pagar o seu carro novo E apenas R$ 599 E com uma entrada de R$ 2.000 Apenas R$ 2.000 de entrada Pode parcelar a entrada no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes É muito fácil É só aqui É na Auto 7 Class Então vamos lá Papel e caneta na mão Anote agora o telefone Vamos ligar agora, hein? 153-412-2222 Pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 15996-574150 Itamar, gostei da promoção Pode mandar a mensagem agora E agora as melhores ofertas pra você E a primeira oferta é o Peugeot 207 Passion XR 2009 Completo, completo Você vai comprar esse carro com apenas R$ 2.000 de entrada Pode parcelar a entrada no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes Em fevereiro e março Auto 7 Class Paga a parcela do seu carro novo pra você E é só em abril Em abril você vai pagar R$ 599, então é muito fácil Vamos ligar agora e montar a sua proposta O telefone da loja 153-412-2222 Ou a sua mensagem no WhatsApp Pode mandar a sua mensagem agora 15996-574150 Quero comprar esse Peugeot Passion Olha só agora HB20 Sedan HB20 Sedan 2015 Carro completo, completo O melhor preço você tem aqui na Auto 7 Class E é aqui que você tem A melhor avaliação do seu carro Vamos aproveitar HB20 Sedan 2015 Único dono, baixa quilometragem O melhor preço Então vamos ligar É só ligar agora Linha Citroën É o C3 GLX 2006 1.4 completo Entrada de R$ 2.000 A campanha da Auto 7 Class é muito boa Fevereiro e março Passar o carnaval tranquilo Março tranquilo É só em abril Em abril você vai pagar a primeira parcela Apenas R$ 599 E agora Olha que carro É o Cross Fox 2006 1.6 Completo, completo Está na campanha da Auto 7 Class R$ 2.000 de entrada Fevereiro e março Você não paga a parcela do seu carro novo É por conta da Auto 7 Class Em abril Apenas R$ 599 E agora 100% financiado Quer comprar um carro 100% financiado Então aproveite Uno Vivace 2014 1.0 Pode mandar sua mensagem agora Estou acompanhando o programa Pense Alto E o Itamar anunciou Um Uno Vivace 100% financiado Eu quero comprar esse carro Vamos lá Então aproveite Sem nenhuma comprovação de renda É isso aí Apenas CPF RG Comprovante de endereço Mais nada, mais nada New Civic LXL 2011 Câmbio automático completo Olha que carro bonito Vamos lá Ligue agora O melhor preço para você R$ 15,3412 R$ 22,22 Ford Fiesta Hatch SE 2014 Completo, completo Apenas R$ 2.000 De entrada Fevereiro e Março A parcela do seu carro novo A Auto 7 Class Paga para você Em abril você vai pagar R$ 599 E olha esse carro Toyota Corolla Flex 2012 Completo, completo Então venha para a Auto 7 Class Estacionamento próprio para você A melhor avaliação do seu carro A melhor avaliação da sua moto E aqui na Auto 7 Class Muito mais para você São mais de 500 ofertas E o seu crédito aqui é aprovado na hora É super rápido Você chegando na loja Escolhendo o seu carro novo Montando a sua proposta É só tomar um cafezinho Na sala de espera E o seu financiamento Está aprovado Então vamos lá Venha para a Auto 7 Class Rua 7 de setembro Número 328 Auto 7 Class A sua garantia De um bom negócio Não coloque sua segurança Em risco Revisão de férias É aqui na Top Car No maior, no melhor E o mais completo Centro Automotivo De Sorocaba E toda a região Tem também as melhores condições Em pneus Confira comigo Pneus aro 13 A partir de R$ 129,90 Aro 14 R$ 169,90 Aro 15 A partir de R$ 199,90 Aros 16 e 17 A partir de R$ 209,90 E ainda Amortecedores A partir de R$ 24,90 Aproveite Revisão de férias É na Top Car No maior, no melhor E o mais completo Centro Automotivo De Sorocaba E região Ligue e agende O seu horário 0800 942 7800 Aproveite também Para conhecer O novo T40 O SUV Que vai surpreender você Jack Motors E Top Car Juntas E agora o programa O programa vai cuidar Da parte elétrica Do seu carro Vamos falar de baterias E o nome Aqui no Pense Alto É Mercadão das Baterias Portanto Você que estava procurando Uma empresa para ser O seu parceiro Já encontrou Não fique batendo cabeça Por aí E deu um probleminha Você suspeita que seja Bateria Ligue agora mesmo O disque entrega Está aí na sua telinha E é claro Toda semana Temos ofertas Aqui no Mercadão Para você Olha só Essa semana Vamos falar de baterias NASA 40A Ampere selada E na base de troca Apenas R$ 119 Baterias NASA 50A Selada Também na base de troca Apenas R$ 189 Cartão de crédito Aqui você vê E tem pagamento Facilitadíssimo Vale a pena lembrar Que você tem Todas as marcas De baterias Das mais clássicas As mais básicas Mas sempre Com preço de mercadão É isso mesmo Zona Norte Avenida Itavugu Para você 1174 Telefone Está na sua tela E o WhatsApp Diz que entrega 1597405 7521 Olha só Baterias com qualidade Mas com precinho De mercadão É mercadão Das baterias E aí Impacto Franquisa Está aqui em Sorocaba Para derrubar Qualquer concorrência Olha só Estamos sob nova direção Tudo novo Preço novo Preço baixo Como sempre Equipe nova Aquela forma de pagamento Que você já conhece E confia Tudo em 10 vezes Sem juros Eu tenho hoje Amortecedor Remanofaturado Com 2 anos De garantia Livre de quilometragem A partir Sabe de quanto 24,90 Peça Você não vai encontrar Preço menor E se encontrar Eu vou cobrir Qualquer oferta Anunciada Paulo Vem aqui O Paulo é o gerente Ele vai contar Para a gente Quais carros Serve o amortecedor Paulo Então Tanto para a linha Para nacionais Importados Gol Celta Palio Uno Corsa Todos esses carros Estão nacionais Importados Com 2 anos De garantia Isso que é o melhor Paulo Passa credibilidade A garantia Com certeza Em cima dessa parte Também Vai economizar Né Anderson Então para que Ter dor de cabeça Antes tranquilamente Conforto Estabilidade Segurança É trocar o seu amortecedor Você vai ter um carro novo Eu te garanto Vem para cá agora General Carneiro 1318 Ou liga 0800 100 7575 Pensa o pneu Paulo Pensou o impacto Vem para cá Diretamente do centro De Sorocaba Chegou a hora do programa Da equipe online Da Auto 7 Class Eu sou o Danilo Colombo E vou te mostrar Como é fácil Você comprar o seu carro Aqui com a gente E olha só Está chegando o carnaval Você que queria muito viajar Mas não tinha como Pode ficar tranquilo Pode começar a programar Com a sua família Ou com seus amigos Porque aqui na Auto 7 Class Nós aprovamos o seu crédito Na hora E sem nenhuma burocracia Você que é autônomo Ou produtor rural Ou você que está com problemas No seu score Ou no seu CPF Fica tranquilo Aqui na Auto 7 Class Nós conseguimos Manda uma mensagem Para o WhatsApp Que está aí na sua tela Que é o 99175-4959 E um dos nossos vendedores Vai te orientar E te ajudar A realizar esse sonho Para depois você poder Curtir o feriadão Com a sua família E olha só Essa semana É a semana de feirão Auto 7 Class São mais de 500 veículos Em promoção Com condições imperdíveis Você não pode ficar De fora dessa Confira só essas ofertas Começando com esse Fox Trend Ano 2013 Carro com direção hidráulica Conjunto elétrico Entrada de 2 mil reais A primeira e segunda parcela Por conta da Auto 7 Class E você só vai começar A pagar em abril A parcela de 599 reais Export XLT ano 2008 Motor 1.6 Carro completíssimo Olha só Entrada de 2 mil reais E a primeira só para abril No valor de 599 reais Fiesta Sedan Ano 2014 Motor 1.6 Completíssimo Olha só Você que está querendo Fazer Uber Esse é o carro ideal Entrada de 2 mil reais E a primeira parcela Você só vai pagar em abril No valor de 599 reais Uno Vivace Ano 2014 Motor 1.0 Carro sem entrada Só aqui na Auto 7 Class Parcelas fixas de 599 reais É isso mesmo Sem entrada Parcelas de 599 Gostou dessas ofertas Você encontra muito mais No nosso site Auto7Class.com.br Ou no nosso Facebook Barra Auto 7 Class Se você preferir Você também pode ligar No nosso telefone fixo Que é o 15 3412 2200 Anota aí 15 3412 2200 Não perde mais tempo Corre para a Auto 7 Class A sua garantia De um bom negócio Quando o meu é bom A abelha sempre volta É isso aí Pneuzê Pense alto Parceria de sucesso Os melhores preços Em pneus Amortecedores Freio Suspensão em geral Alinhamento e balanceamento Para o seu carrão Juscelino Kubitschek 194 Anota o telefone 3231 1010 3231 1010 Nosso telefone Para você ligar E cotar os melhores preços E a melhor forma de pagamento Para você cuidar Do seu carrão Pneu aro 13 A partir de R$ 129,90 Aro 14 A partir de R$ 169,90 Aro 15 A partir de R$ 199,90 É muito barato Eu cubro qualquer preço Anunciado pela concorrência É só trazer por escrito 3231 1010 Juscelino Kubitschek 194 Rodindo uma boa Com a rede Pneu Z Penseauto.com.br O melhor portal De classificados De veículos Da nossa região Comprar Vender Fazer a manutenção Do seu veículo E também A simulação Da parcela Do seu novo carro Acesse agora www.penseauto.com.br Revisão de férias Revisão de férias é aqui na Top Car No maior, no melhor E o mais completo Centro Automotivo de Junjaí Na rua José do Patrocínio Número 277 Pneus aro 13 A partir de R$ 129,90 Aro 14 A partir de R$ 169,90 Aro 15 A partir de R$ 199,90 Tem também pneus aro 16 E aro 17 A partir de R$ 209,90 E amortecedores A partir de R$ 24,90 E com dois anos de garantia Top Car Na rua José do Patrocínio Número 277 Ligue 0800 942 7800 Aproveite também Para conhecer O novo T40 O SUV Que vai surpreender você Jack Motors E Top Car Juntas Na Auto 7 Veículos Quem vai te atender Vai ser o vendedor Renato Com o WhatsApp Renato 15 991 17 2701 É isso daí Confira as ofertas de hoje Prisma 1.4 LTZ 2013 Completíssimo Apenas R$ 31.900 E plano para você Sem entrada De fixas De R$ 899 Tem também Fox 1.0 2011 Completo Apenas R$ 22.900 E parcelas fixas De R$ 699 E para finalizar Tem export 1.6 ano 2008 XLT Completíssimo Apenas R$ 28.900 Entrada parcelada Para você No cartão Cheque Ou boleto E fixas De R$ 859 E você já ouviu Falar no famoso Alinhamento em 3D Aqui na Impacto A gente tem O verdadeiro Único E original Alinhamento em 3D Ele prolonga A vida útil Do seu pneu Em até 40% E você vai ficar Livre de dor de cabeça O seu pneu Não vai desgastar De um lado só Paulão Posso dar de presente Alinhamento Para o meu povo Hoje? Pode Fica à vontade Olha só As 20 primeiras pessoas Que ligarem agora Neste número Aqui embaixo 0800-100-7575 Tem um alinhamento Em 3D Presente Para você Que está assistindo Aqui A minha amiga Rita No Pense Alto É presente É de graça Porque a loja Está sob nova direção Tudo novinho Para você Aliás Que está ficando Linda a loja Vem tomar um cafezinho Com o Paulão Aqui ó Que é o gerente E ele vai te passar Todos os preços A forma de pagamento E aqui Você só vai fazer O que for necessário Paulão Eu quero saber A pastilha de freio Continua ainda R$ 49,90 R$ 49,90 Grande promoção O par né O par O par 10 vezes tem juros Até 10 vezes tem juros É muito barato Então liga agora 0800-100-777 0800-100-75 O alinhamento É por nossa conta Para você do Pense Alto Plantão Impacto no ar Porque pensou pneus? Pensou Impacto Vem pra cá Smartveículos Multimarcas.com.br Seja inteligente Seja smart Então já pode anotar As ofertas de hoje E seja muito feliz Olha que bacana Este Palio Fire 1.0 Tem alarme Tem freios ABS Tem airbag Para você Ano Olha só que interessante 2014 Entrada e parcelas Trocar numa boa Trocar correia do carro Cuidar do motor Trocar óleo Filtro É aqui na Pneu Z Juscelino Kubitschek 194 Faça um orçamento com a gente Tem WhatsApp O número está aqui embaixo Ou é só ligar 3231-1010 Sorocaba e toda a região Pode vir pra cá Que eu te atendo E aqui é mecânica rápida Te libero no dia Rod numa boa Com a rede Pneu Z Penseauto.com.br O melhor portal de classificados de veículos da nossa região Comprar, vender, fazer a manutenção do seu veículo E também a simulação da parcela do seu novo carro Acesse agora www.penseauto.com.br Com segurança não se brinca Suspensão, escapamentos, freios Tudo pra deixar o seu carro seguro e você tranquilo Você encontra na Top Car Confira comigo os melhores preços em pneus de toda a região Aro 13 a partir de R$ 129,90 Pneus Aro 14 a partir de R$ 169,90 Aro 15 a partir de R$ 199,90 Pneus Aro 16 e R$ 177 a partir de R$ 209,90 E amortecedores a partir de R$ 24,90 E com dois anos de garantia Aproveite também para conhecer o novo T40 O SUV que vai surpreender você Jack Motors e Top Car juntas É claro que dá, dá bom negócio Porque a partir de agora estamos onde, Alex? Exclusive automóveis É isso aí No Éden também na cidade de Itu tem muitas oportunidades para você essa semana E é claro, essa galera da loja sempre preocupada com você Cliente e telespectador separa sempre as melhores ofertas, né amigo? Com certeza, Rita E tem financiamento bacana, fácil e rápido, não é isso? Isso mesmo Pode contar então e vir para a loja hoje mesmo conferir de cara Uma super mega oferta, Renault Logan Ano 2011, ele é Flex Este carro você leva para sua casa com uma pequena entrada e parcelas de quanto, Alex? 539 Também para você temos Montana LS 1.4 de motor ano 2014 Carro super interessante e a entrada é? Zero Zero de entrada, parcelas de quanto, Alex? 899 E para quem então procura uma Montana Sport? Tem também aqui na loja para você 1.8 de motor, ela é completíssima, CS top de linha no 2006 Entrada e parcelas de quanto, Alex? 599 E para você que curte a exclusiva, é exclusiva automóveis.com.br 100% do estoque da loja também Fox 1.0 de motor, ele é Flex, 4 portas Bacaníssimo este veículo ano 2008 Entrada de 3 mil reais apenas E parcela de quanto, Alex? Apenas 599 Se liga nessa EcoSport XLS 1.0, completíssima, banco sem couro Ano 2006, motor econômico porque ele é Flex Entrada de 4.500 Gente, que parcela baixinha, Alex Muito baixa 659 Tem também Saveiro Cross 1.6, ele é completo, banco sem couro Controle de som no volante Top este veículo, hein gente? Ano 2015, a entrada você vem e negocia na loja Pode parcelar também agora A vista é imperdível Quanto, Alex? 47.990 Caramba! Tem aí o chorinho? Tem sim Tem, tem chorinho Então vem na loja, vai fazer negócio, procura o Alex Pode chamar no WhatsApp e também conferir as redes sociais Facebook, Twitter, também o Instagram E também chamar pelo WhatsApp já pra mandar na sua documentação Vamos fechar aqui nas ofertas Neste belíssimo Honda Civic LXS Ele é completo em 2010 Entrada, parcelinhas pequenininhas de quanto, Alex? 839 Em dois endereços pra você na cidade do Elie e também lá E tu, o telefone da loja tá aí na sua telinha agora O importante mesmo é conectar-se com a loja através do WhatsApp 015 996-654213 Vale a pena lembrar que aqui na Exclusive Automóveis você certamente faz bons negócios Porque Exclusive Automóveis É claro que dá É isso aí E a Impacto Franquias Prime aqui do Sorocaba tem novidade pra você, meu povo Olha só, uma loja totalmente nova, ampla, climatizada Uma nova equipe, sob nova direção Os preços você já conhece O que era bom vai ficar ainda melhor Mas quem vai passar o pneu do Aro 13, 14 e 15 É o Paulo, que é o gerente da unidade E esse cara aqui tem desconto pra você Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Anderson Gente, grande promoção Pneu Aro 13 a partir de R$ 129,90 Pro Celta, pro Gol, pro Corsa E o Aro 14? Aro 14 a partir de R$ 169,90 R$ 169,90 pra qual carro, Paulo? Pro Fox, Cross Fox, Fiesta E muito mais, né? Tem Aro 15? Tem Aro 15, grande promoção Aro 15 R$ 199,90, cara Gente, R$ 199,90 O Aro 15, você não vai encontrar Preço menor Vai encontrar? Então chega aqui Porque nós vamos descobrir qualquer oferta anunciada Tem alinhamento hoje, Paulo? Tem alinhamento E uma grande promoção, gente Os primeiros 10 clientes que ligarem no nosso 0800 10 não, Paulo 20 Vamos fazer 20 e tal 20 Ligando no nosso 0800 Vai ganhar de brinde O pessoal conhecer aqui O alinhamento em 3D e o check-up de 30 itens Liga aqui, ó 0800-100-7575 Impacto Franquias Prime A rede que mais cresce no Brasil Pensou pneu, Paulo? Pensou impacto Vem pra cá Uma prateleira que eu, Rita, particularmente amo E a garagem da minha casa é completíssima Olha, que casa não precisa de ferramentas Então compre Autopestas Essa semana já faz o convite Pode vir aqui repaginar a sua garagem Eu falo pra você e te conto um segredinho Eu tenho alicate de todos os tamanhos e modelos Gente, eu amo Quem falou que mulher não gosta de ferramenta Gosta, sim Na compre Autopestas você encontra Isso e muito mais E é claro, também vem oferta pra você E eu já falo de palhetas para limpador De para-bris apenas R$ 8,99 Capa Acentivar As betas diversos modelos Com conforto, praticidade e segurança É aqui na compre que você encontra Também capa para cobrir o seu veículo Em apenas R$ 49,90 Tapete universal, vários veículos Apenas R$ 19,90 Limpa estofado e plástico Auto Shine Gente, olha que barato Apenas R$ 12,90 Higienizador de ar-condicionado Preste bem atenção Você tem que vir na compra e comprar hoje mesmo Que está muito barato Gente, R$ 12,90 Auto Rádio com Bluetooth Apenas R$ 129,90 Dois endereços para você Avenida Paraguai também Atanara Soares Telefone está na sua tela e WhatsApp A Rita repete para você 1599124 2433 Compre Auto Peças Com essa variedade aqui, olha De ferramentas para você Já sabe Compre Auto Peças Você pensou a compra Tem Vou manter a promoção da semana passada Para você que está assistindo o Pense Auto Rita, você não vem mais na loja, né? Só traz o carro para fazer manutenção Mas agora o preço barato Vem aqui, ó Leandro Tonelli passando para você Diretamente para você Que é pneu? Pirelli, Goodyear, Firestone É aqui na Pneu Z Juscelino Kubitschek 194 Que é pneu importado? É aqui na Pneu Z Pensou em pneu? Pneu Z, meu amigo Está no nome da empresa E eu trouxe o preço fantástico para você Pneu Aro 13 A partir de R$ 129,90 Aro 14 A partir de R$ 169,90 Aro 15 R$ 199,90 Aro 16 A partir de R$ 209,90 É muito barato Tudo em até 10 vezes Sem juros No seu cartão de crédito Quer viajar tranquilo? Pastilha de freio, troca de óleo, amortecedor Pneu Z Isso mesmo, Pneu Z Tem o telefone para fazer o orçamento pelo WhatsApp aqui embaixo Ou pelo Facebook Sorocaba Poços de Caldas Entra lá, faça o orçamento Rode numa boa com a rede Pneu Z Pensealto.com.br Pensealto.com.br O melhor portal de classificados de veículos da nossa região Comprar, vender, fazer a manutenção do seu veículo E também a simulação da parcela do seu novo carro Acesse agora www.pensealto.com.br As melhores condições em pneus você encontra na Top Car Faça revisão de férias aqui na rua José do Patrocínio, número 277 Confira comigo o pneu Zaro 13 a partir de R$ 129,90 Aro 14 a partir de R$ 169,90 Aro 15 a partir de R$ 199,90 Aro 16 e Aro 17 a partir de R$ 209,90 E amortecedores a partir de R$ 24,90 E com dois anos de garantia Top Car também tem retífica de motores e câmbio Revisão de férias é aqui na rua José do Patrocínio, número 277 Ligue agora 0800-942-7800 Aproveite também para conhecer o novo T40 O SUV que vai surpreender você Jack Motors e Top Car juntas Barato é no barateiro Olha o óleo de motor vinculando A partir de R$ 10,00 Vamos, vamos Vem comandante Olha o travão Olha o mini aspirador Mini aspirador barato demais R$ 29,00 Olha a paquerinha Paquerinha R$ 35,00 Barato demais Vou mandar meu filho Olha só Olha só a mini Fian R$ 25,00 Muito barato essa buzina É duas que vem gente É duas R$ 25,00 R$ 25,00 O par Como que é a buzina Mais forte Meu filho é muito barato demais Olha a 3 corneta 3 cornetas Como ela faz Faz certo Como que é Plinini, 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 plinini O endereço é Rua Jair Pérez, 305 E o telefone é 011? 4587 7022 E o site? Barateiroacessório.com.br Vem você também para? Para o Barateiro Toda a região, vem para o Barateiro você também, vem Na franquia que mais cresce do Brasil, você já sabe, estamos falando de impacto aqui na cidade de Sorocaba Portanto, você, de toda e qualquer cidade da região, tem um convitinho Pode vir para cá hoje mesmo, tem um cafezinho todo especial te esperando Porque além de você conhecer pessoas maravilhosas, você vai cuidar do seu veículo Está precisando fazer um check-up, olha, 30 itens na faixa para você E é claro, você está precisando fazer alinhamento, te garanto Falou o que viu no programa, falou o que viu com a Rita falando Está na faixa, quer conhecer tudo isso e muito mais aqui na Impacto General Carneiro 1318 e é claro, o Tele é mais do que fácil 0800 100 75 75 é Impacto A franquia que mais cresce em todo o Brasil, não perca tempo, vem hoje para cá Experiência, credibilidade, atendimento e qualidade Está no ar, Supreme Veículos Seu crédito não foi aprovado? Está sem comprovação de renda? E ainda está com pequenas restrições? Não se preocupe, chegou a sua hora Chegou a hora de comprar o seu carro novo Aposentado, pensionista, produtor rural e autônomo Compre o seu carro novo agora pelo nosso site SupremeVeículos.com.br Lá você se cadastra, você tem o chat online e pode aprovar a sua ficha na hora e sair de carro novo E aqui na Supreme Veículos, todos os dias certamente tem caos que combinam com você Confira agora as nossas ofertas Muito bem Andressa, este recado é indispensável aqui na Supreme Veículos Portanto você, autônomo, pensionista, produtor rural e também aposentado Não perca tempo, dá um pulinho na Supreme ainda hoje e vem conferir as ofertas de perto Vale a pena lembrar que o nosso site SupremeVeículos.com.br Tem lá um chat online para te atender da melhor forma possível Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram E é claro, sempre para te atender muito bem E toda semana, os destaques da loja, conferimos juntamente com você Portanto, anote a primeira oferta de hoje, eu falo de Agile LTZ 1.4 de motor Airfax 2012 Entrada e parcelas de R$ 6,99 Fiesta hatch, ele é 1.6, ele é no 2014, ele é completíssimo Está numa condição excepcional Entrada de R$ 9.000 apenas, ou seja, R$ 10.000 de R$ 900 E as parcelas de R$ 739 Para quem curte Volkswagen, olha que opção bacana neste Fox Ele é 1.0, ano 2008, ele é completíssimo Super valorizado pela cor, está aí na sua tela Entrada de apenas R$ 6.000, gente Barato demais E a negociação então? Dispensa comentários Agora, a parcela, olha, você vai ficar de boca aberta Apenas R$ 569, é isso mesmo Forros de cá, olha aí, um carro super adequado para você mulher que curte o programa Ele é 1.0, ano 2012, ele é completíssimo Entrada de R$ 6.000 apenas Também você pode dividir em uma, duas, três e até dez vezes no cartão E R$ 549 mensais O Nuvivace, 1.0 para você, ano 2015 Entrada, parcelinha de R$ 739 Supremiveículos.com.br Este é o portal 100% do estoque da loja Lá no site para você checar, conferir e já mandar a sua proposta Preciso falar deste Polo para você Ele é 1.6, ele é completo, ele é ano 2013 Entrada, você negocia na loja As parcelinhas estão extremamente convidativas agora Este carro, vale a pena você mandar uma oferta nele no preço à vista Sabe por quê? Hoje, de contrapartida de R$ 37.900 A Supremive está te oferecendo por R$ 34.900 Agora, garanto que se você chegar na loja Falar que viu no programa Ainda tem um super chorinho neste carro para você Gente, quero fechar então em utilitário Saveiro, ano 2014 Ela é cross, ela é 1.6 Cabine estendida A entrada, você vem na loja Pode trazer uma moto Traz o seu semi novo Faz uma negociação Porque as parcelas, gente Olha, é de babá Apenas R$ 899 mensais É isso mesmo Supremiveículos Um complexo de lojas aqui na Avenida Ipanema Para você, não perca tempo São mais de 100 propostas em veículos seminovos Com qualidade, excelência, procedência Enfim Ser cliente Supremiveículos É comprar qualidade na certa Então, Avenida Ipanema Não perca tempo Pode conectar-se com o WhatsApp da loja 15-996-89-6366 Supremiveículos Você já sabe Vai de Supremive Olha aí, meu amigo Você que está assistindo Pense Alto E não sabe onde levar seu carro Porque tem muita gente fazendo propaganda Eu trouxe o melhor lugar de Sorocaba para você Pneu Z Avenida de Serino Kubitschek 194 Quer cuidar de freio Disco de freio Óleo de freio Viajar com segurança Juntamente com a sua família Com o melhor preço da cidade É aqui Juscelino Kubitschek 194 Ligue agora para fazer um orçamento Sorocaba e toda a região A gente atende rápido Mecânica especializada, hein? 3-2-3-1 10-10 Pode ir numa boa com a rede Pneu Z É isso, pessoal O Pense Alto vai ficando por aqui Mas não se esqueça Você ainda confere muito mais Através do nosso portal Acesse Pensealto.com.br Lá você confere as maiores e melhores novidades do mundo automotivo Acompanhe o Pense Alto 24 horas por dia E é claro, confere todos os contatos dos parceiros anunciantes Aqui do programa Eu, Matheus Merigio, em nome de toda a equipe Pense Alto Agradeço a sua preferência, a sua audiência, a sua parceria E nós aguardamos você no nosso próximo programa Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri